Salve galera, Macaco Gamer trazendo o vídeo de Fortnite mostrando as tarefas na Vibe parte 5. O próximo dispositivo tá aqui ó. Aí me disse que você encontrou os três fragmentos. Pelo visto alguém leu a enciclopédia fragmentada. Não sei se foi ela, mas alguém leu. Vá até a câmara principal do templo. Lá deve ter um lugar pra combinar os fragmentos. O próximo estágio é entre na câmara principal nos altares embaralhados. Uma vez aqui dentro, vem pra cá. De novo, mais uma onda de choque de energia no ponto zero, magnitude de 7.2. O ponto zero deve estar trazendo essas relíquias porque quer que fiquemos com elas, né? É, você não ouviu isso de mim, mas como já somos quase amigos, agora é hora de se preocupar. Mano, o mais fácil de você fazer isso é você cair ou aqui no santuário, ou em Joneses, e pegar um loot bom primeiro. Porque, mano, tá caindo muita gente aqui e tá bem complicado. Aí depois que você pegar um loot legal, você encher todo o seu escudo, aí sim você vem pra cá pra altares embaralhados e você abre a porta. Eu não tenho certeza se a porta já estiver aberta, você consegue vir e fazer normalmente, mas também vale a pena a tentativa, né mano? E ao longo do caminho também vai pegando aí o life, porque se acontecer isso que tá acontecendo comigo, você ficar no meio da tempestade, você vai conseguir se manter vivo. Eu vou ficando por aqui, se eu te ajudei, me apoia Macaco Gamer. Não se esquece de se inscrever e ativar o sininho. Tamo junto, até o próximo vídeo, valeu, tchau, tchau.